Faltam pouco menos de dois anos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mais de 70% dos projetos já tem contratos assinados e obras iniciadas. Hoje nós conversamos com o presidente da Autoridade Olímpica para saber do andamento das obras e do calendário de testes que serão feitos até os Jogos. Vamos acompanhar. O calendário divulgado nesta semana destaca 45 eventos teste e cerca de 8.400 atletas, entre eles 1.200 Paralímpicos, são aguardados para participar dos eventos esportivos que vão contribuir para a preparação e também a organização dos Jogos. Sobre este assunto eu converso agora com o presidente da Autoridade Pública Olímpica, o general Fernando Azevedo e Silva. Qual a importância da realização de eventos teste como esses? Bom, realmente esse mês de agosto de 2014, ele representa dois marcos importantes em relação à Olimpíada e Paralimpíada da Rio 2016. Primeiro, a 5 de agosto passado, marcam que faltam dois anos para a abertura dos Jogos Olímpicos. E já essa semana foi o início do primeiro teste em relação às Olimpíadas, evento teste que começamos com a vela. Então, realmente é um significado que já estamos na reta final e começando os preparativos em vista das Olimpíadas. Justamente a Autoridade Pública Olímpica divulgou, na semana passada, uma atualização da matriz de responsabilidades dos Jogos. O que mudou desde a primeira divulgação, sendo que essa é a segunda? A matriz de responsabilidade é uma peça muito importante, tanto que é prevista em lei. E ela mostra o andamento para aquelas coisas, aqueles projetos, serviços, que são feitos exclusivamente para os Jogos. Nós lançamos a primeira versão em janeiro de 2014 e ela é atualizada constantemente. E a primeira atualização nós realizamos exatamente seis meses depois, que foi agora em julho. E ela mostrou uma evolução muito boa em relação à primeira versão, em relação a essa agora lançada. Na primeira versão da matriz, nós tínhamos 52 projetos e cerca de 40% deles com uma evolução, com uma maturidade suficiente que a gente pudesse apontar o orçamento, o início das obras, os prazos. E essa agora chegou a uma evolução de 70% dos projetos apontados já tiveram uma maturidade suficiente para a gente apontar que a obra está indo, o orçamento. Então, em seis meses, foi uma evolução que eu considero muito boa. Obrigada pela entrevista, general. Mais informações sobre a matriz de responsabilidades dos Jogos, acesse o site da Autoridade Pública Olímpica. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.